Olha quem é, aí eu de novo, você já sabe né galera. Galera, está dentro dos dedos aqui, ela chegou aqui para fazer um acerto, porque ela estava muito quadrada, horrível a morte, entendeu? Porém, já vi um problema sério no caso aqui no cabeçote, né? Estava com um vazamento aqui, o cabeçote não foi passeado, estava com muita cola, muita cola. Não vai cola, gente, não vai cola. Se vem da fábrica sem cola, é porque tem que estar sem cola. Olha aqui agora, sem cola, olha que perfeito, sem vazamento, sem nada. Então, é isso aí galera, o que acontece? Dá uma olhada na coisa, na hora que nem tirou tinha muita cola, e não resolveu o problema. Não põe a cola galera, não põe a cola, entendeu? A gente não sabe quem é que mexeu com isso aqui, mas eu estou dando uma dica aí. Deu problema de vazamento ou água, passeia, vê o que é o problema. Se a fábrica não vem com cola, o que a gente vai com cola? Olha lá que belezura agora a moto ficou. Estamos acabando de acertar ela, vou dar só uma aceleradinha, tenta ver. É isso aí, ó... Ó... É na lenda, tá torcendo, tenta doido. É o original, só é rastro do Brasil, tenta doido. Então galera, não põe a cola em cabecote. Além de ficar cheio, não vai cola. Se tá vazando, tem alguma coisa de errado, tem que resolver. Vai pra cá que nem resolve. Vai assim, Brasil, 72. Não quero ser melhor que ninguém, não. Só tô falando que é lógica. É só errar assim, Brasil, 72. Aí, beleza. Não bate o cara aí, olha aqui, ó. Vazada nele por inteiro. Tinha muita cola. Resolviu agora, sem cola, beleza. É isso aí, galera. Deixa seu like. Enquanto o ar, né, vai passar mais ciclo. Para você ser feliz cada vez. Isso aqui é top. Mas deixa eu ter acertado a 100%. É isso aí, galera. Comente, curte, deixe seu like. É fácil, Brasil. Cê tá doido. Não esqueça que é o original. Ó, é isso aí. Logo mais vou cortar o vídeo dela, hein. Cê tá doido.